Vamos nessa galera, gravar um set bacana pra vocês aqui, curtindo a sua casa O set do DJ Vitinho Fox pra você dançar na manhã de marcante aí ó Na moral, o fluxo do DJ Vitinho Fox é foda Olha a primeira A partir de agora as melhores marcantes pra você dançar assim só Só não posso explicar Por que o destino mudou nossa felicidade O que eu faço amor com o vazio que ficou Sem você na minha vida DJ Vitinho Fox O nosso amor foi mais que um sonho Mais que lembranças, uma louca paixão Vem diz pra mim que também me amou Vem fazer feliz pra sempre amor O nosso amor foi mais que um sonho Mais que lembranças, uma louca paixão Vem diz pra mim que também me amou Vem me fazer feliz pra sempre amor 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 Se eu chorei e me deu vontade de chorar Vem me fazer feliz pra sempre amor Vem me fazer feliz pra sempre amor Segue a sua estrada Eu já te esqueci Quando o amor acaba O coração sabe o caminho pra seguir Vitinho Fox Deve ser alguém querendo só brincar contigo Mas se fosse diferente Se ela fosse eu Você também assumiria que não me esqueceu Hoje é dia da mentira Eu brinquei e você caiu Na verdade hoje é primeiro de abril Hoje é dia da mentira Na moral, o fluxo do DJ Vitinho Fox é foda Vitinho Fox Vitinho Fox Vem me fazer feliz pra sempre amor Vem me fazer feliz pra sempre amor Vem me fazer feliz pra sempre amor Você tem que decidir Se esse caso é pra valer Se alguma vez Te fiz sofrer Foi loucura da paixão Foi amor na contramão A sua estupidez já não te deixa ver E você nasceu pra mim, eu preciso de você Porque ninguém vai conseguir Separar você de mim, porque eu não vou deixar Quem será? Me diga quem será? Esse cara que te liga antes de você deitar Quem será? Me diga quem será? Diz pra ele do perigo que ele corre ao te procurar Tudo que eu quero é te amar de novo Pitinho Fox Te sentir ter você aqui Em meus sonhos só vejo você Esquece tudo, volta logo e vem me ver Por que te ver tão longe? Dói demais, não faz assim Te amar me faz tão bem Eu te quero só pra mim Vou gritar pro mundo Tudo que sinto por você E faço essa canção Pra você, meu bem, querer Eu me lembro de tudo que vivemos Todo aquele nosso grande amor Nossa história não pode acabar Volta logo, baby, vem me amar Eu me lembro de tudo que vivemos Todo aquele nosso grande amor Nossa história não pode acabar Volta logo, baby, vem me amar Tudo que eu quero é te amar de novo Te sentir ter você aqui Em meus sonhos só vejo você E agora? Esquece tudo, volta logo e vem me ver Sabe por que? Por que te ver tão longe? Dói demais, não faz assim Te amar me faz tão bem Eu te quero só pra mim Vou gritar pro mundo Grita aí, grita aí, ó Tudo que sinto por você E faço essa canção Pra você, meu bem, querer Bora, que esse é o set de marcante do DJ Pitinho Fox Simples no oferecimento do Estúdio Carol Ribeiro Estúdio Carol Ribeiro Estética corporal e bem-estar Tá fechado o convitinho, segura a cara Foi lindo demais o nosso amor Mas você sumiu, me abandonou, não deu valor Em meu coração que só te quer e sente falta de você Não faz assim, volte pra mim Sou louco por você Sou louco por você Está fria a madrugada Fico a te esperar e nada Sonho acordado pensando em ti O nosso amor não tem fim Com dois segundos pra te amar Meu amor, me diga onde está Te encontro no ar Te encontro no ar Sorrindo ao meu olhar E o ar E o respiro é o cheiro teu Sonho Lembro tudo que a gente viveu E eu te vi Bante forte o meu coração Da ver o cor Desejo e paixão DJ Vitinho Fox Segue o fluxo Uhul Oi Olhe nos meus olhos E veja que você está Como o ar que me envolve Preciso de você O que você quer Eu quero muito mais Vamos estar ouvindo A voz do coração E vem ficar comigo assim Me diga onde estás Me dê ao menos um sinal Lude pelo nosso amor Volte para me amar Eu estou aqui Pensando em ti Banda Banda Pra Banda Os Pra Banda A maior referência em melody Banda MCQ Uma pancada de sucesso Uma pancada de sucesso Vai dançando Vai dançando Vai dançando Vai dançando Vai dançando Apoio Barbearia do Toretto Tá fechado o cobitinho Pra cima se ligando Vai dançando Vai dançando Vai dançando Porque chorasse Você não me amava Eu sempre te amei Você me enganava Ficava louco quando me tocava Eu inocente sempre sempre me entregava E todo por que te amava Eu não quero mais sofrer E o meu nome tem que esquecer Não, 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 não Se não me amou, nem diz me amar Me esqueça, não me toque mais Em sonhos se encontrava e em outros braços nunca acreditava E hoje é realidade porque pude ver Descobri que me enganava Não me abraça e não me peça pra esquecer Eu recordo seu sorriso e sempre choro Na, 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 na Em casa leio livro, viro páginas de diário Só assim é que eu consigo esquecer do amor Que quase me dominava Só agora eu consigo respirar Escute agora, eu não quero ser um grosso É que hoje eu me arrependo por te amar Que eu me arrependo por te amar Que me arrependo Pitinho Fox DJ Pitinho Fox Eu penso em você, não consigo esquecer Essas volturas de amor Sua boca me beijar, me fazendo sonhar Você me faz enlouquecer Meu grande amor, sou louca por você Sem teu amor não sei viver Estou a te esperar, vem logo me amar Quero tanto ter você Te amo demais, só você me faz feliz Meu amor me faz bem, meu desejo é você Vem logo me amar Faço tudo por você Viro o mundo só para te ver Estou na do meu coração Me faz sentir muita emoção Me enche de paixão Me enche de paixão Silvinho Santos E banda é riquinho Em meu mural tem o seu nome O mestre dos fluxos Escreve tudo sobre nós E no cantinho telefone Quando eu chorar vou te ligar Beijo no sol o teu sorriso Sinto na brisa um beijo teu Se você não ligar eu ligo Eu quero ter você aqui O meu coração já transportou Você precisa voltar Super de DJ, ah meu bem Toca pra mim que ele não voltou Acalma o meu coração Super de DJ, ah meu bem Aquela canção que lembra noções De Santa Luzia do Pará Anda aos poder DJ Vitinho Diz pra mim como vou ficar sem te tocar Se nada faz sentido Quando olho você não está DJ Vitinho For Olhar cada segundo Com uma lágrima no olhar Amor Sentir a forçação do meu coração aumentar Ela está de volta mais uma vez Manda, banda, os brothers Vai dançando daí que eu vou tocando daqui as melhores pra você Claro, sempre no apoio do meu gerente considerado da São Jorge Ele chegou Gerente Sanderson da São Jorge Beats Toma, segura só essa saca aí, ó Pra ti não está, ó Você me conquistou, confesso E a chama desse amor me enquece Tomou conta do meu ser Dia e noite eu penso em você Fico esperando a hora De te encontrar com a gente em cima Só te peço, não demora não Essa saudade tá doendo em meu coração Que te ama Eu não consigo mais viver sem o seu amor Eu procuro um motivo para te encontrar E te dizer que eu te amo Amor Todo mundo sabe que eu sou longo por você O que eu sinto é tão forte e não dá pra esconder Te amo, te quero demais Minha paz Eu não consigo mais viver sem o seu amor Eu procuro um motivo para te encontrar E te dizer que eu te amo Amor Todo mundo sabe que eu sou longo por você O que eu sinto é tão forte e não dá pra esconder Te amo, te quero demais Minha paz Minha paz Deixa um abraço também com muito carinho E toda a galera do Grupos Fala Mal e Anda Junto Essa galera que tá curtindo o Comitino Tá curtindo o set do Vitino A galera do Grupo Grupos Fala Mal e Anda Junto Segura só aí, ó Foi como no filme Tudo aconteceu Tudo aconteceu Eu te dei com um beijo Depois me entreguei Parecia um sonho Mas quando acordei Estava em seus braços Me apaixonei Meu Deus, por que ela partiu sem razão? A distância Me faz gritar seu nome Me pego aqui chorando Pensando em você Que saudade O destino foi rebelde Levou você pra longe Onde você está? Como você está? Seu nome, telefone Na minha agenda eu apaguei Tô na pista e na minha lista Agora não tem mais ninguém Eu não sei se você tem alguém Mas agora é minha vez Ninguém ama tanto tempo E fica sem ligar, né? Se me trata desse jeito E se fez amor com alguém Não merece o meu respeito E você sabe que eu te dei Já nem sei se me fez tão bem Se pegar no celular Uma mensagem que eu mandei Armazenar ou apagar Vou esperar me responder Ligue a cobra Vou aceitar Não vou brigar Vou atender Mas você não É só descarar Não finge que já me esqueceu Sabe de cor Meu celular Não finge que você perdeu Você perdeu Não sou mais criança Não sou mais criança Pra brincar De pega, pega Sei que esconde Diz aonde você está Não me importa Se você mora aqui perto Ou bem longe Eu atento É só ligar Já mandei mensagem Pra lembrar que nada Dá de hoje Faço um ano sem ficar Só ligar Só ligar A cobra Liga pro meu celular É só mudar O sinal Dizendo que isso vai mudar Só ligar A cobra Liga pro meu celular É só mudar O sinal Dizendo que isso vai mudar Na 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 Foi como um filme de amor Na 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 Que você me conquistou Na 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 Foi como um filme de amor Na 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 Que você me conquistou Por todo dia eu me lembro de você De todos os nossos momentos de prazer Nas cartas que escreveu Falando de amor Meu olhar pedindo pra me conquistar Lembro de quando me chamou para dançar Falando baixinho no ouvido Eu sou seu fã Na 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 Foi como um filme de amor Na 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 Que você me conquistou Na 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 Foi como um filme de amor Na 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 Que você me conquistou Estou dividido Entre o meu amor e uma antiga paixão Desde que ela voltou Já não sei mais o que é certo Difícil é decidir Quando as duas é certo pra mim Difícil é decidir Quantas duas é certo pra mim Vamos lá É o set do dia Vitinho Fox De Marcante e Lalo Sempre no apoio De Cabal Tec Saúde O homem que representa A marca Apoia E o gê em todo o estado do Pará Sinto só Se liga aí Cabal Tec Saúde É o nome da emoção Entre nós existe amor Que agora se perdeu Você me magoou Desfez os sonhos meus Eu te pedi abrigo Volta aqui amor Vamos conversar Talvez dizes que sou louca E é verdade um pouco Mas tenho que aceitar Que você foi embora E me deixou aqui Quando meu coração Via te amar Hoje me sinto tão só Depois daquela briga Que acabou com tudo Que eu sonhava Se não fosse essa mulher Você estaria aqui Me manda até o final Agora eu consigo entender Se não me toca É porque não me quer Agora eu consigo entender E hoje sei que tem outra mulher Eu choro por ti Eu choro sem ti Por que viver assim Eu nunca entendi Eu choro Na moral O fluxo do DJ Vitinho Fox É foda Quando te vi O amor Renasceu dentro de mim Como no sonho Me fez voltar a sorrir E o meu coração Bateu forte por ti Ao teu lado Agora eu sou feliz Amor Louco amor Mas o destino Agora me faz viver Sem ti Quando fui embora Não sabes como sofrer Sei que onde estiver Está pensando em mim Minhas noites agora São frias sem ti Por que se foi E agora passo os dias a esperar Com os versos que escrevi Para um dia te falar Tudo passa quando eu lembro De nós dois olhando o mar Voltar pra mim Onde ela tá Deixa eu mandar um abraço Viva o grande parceiro Também que comanda comigo O meu parceiro Batata da Póer Mídia E Batata Isso tem moral Power Mídia Comunicação visual Batata é o nome da emoção O nome do Batata Salte Quando menos imaginei Você chegou Me fez sonhar Aqui é Batata Salte Tempo de esperei Pedindo ao Senhor Alguém pra amar Na janela do meu coração Fiquei a te admirar Vitinho Foxy Tendo belas canções Pra você me escutar Quero te olhar Nem que seja de longe Te admirar Quando você passar Estarei lá Cantando a mais bela canção Te admirando Te admirando Na janela do meu coração Toda AR-15 Desenvolvendo a sucesso Claro, sempre no apoio do Estúdio Carol Ribeiro É o novo estúdio que tá chegando em Coraxi pra fechar Pra somar tudo É o nome da emoção isso aqui, ó Estúdio Carol Ribeiro Estética corporal e bem-estar Tá fechado com o fluxo Comitinho Chora, não vai trazer você Gritar, ligar O que fazer? É o fim Não dá mais Onde o nosso amor se escondeu Aqui estou pensando em ti No quarto sinto tanto frio Eu me apaixonei Será que vou te esquecer? Eu vou Vou insistir Não posso viver assim Toda noite eu choro Em minha cama Também faz muito frio No ataque só moro dizer Tudo que eu sinto por você O DJ Alessandro Duarte O DJ Itapó Esse som bate forte em mim Junto com o Salomão na direção E a equipe para o vermelho Vou amar você Ela está de volta Mais uma vez Banda Banda Os Brothers Os Brothers Os Brothers Os Brothers Chorar não vai trazer você Gritar, ligar O que fazer? É o fim Não dá mais Onde o nosso amor se escondeu Aqui estou pensando em ti No quarto sinto tanto frio Eu me apaixonei Será que vou te esquecer? Eu vou Vou insistir Não posso viver assim Toda noite eu choro Em minha cama Também faz muito frio No ataque só moro dizer Tudo que eu sinto por você O DJ Alessandro Duarte Entre direita Itapó Esse som bate forte em mim Junto com o Salomão na direção E a equipe para o vermelho E a equipe para o vermelho Vou amar você Eu vou Eu vou Vou insistir Não posso viver assim Toda noite eu choro Em minha cama Também faz muito frio No ataque só moro dizer Tudo que eu sinto por você O DJ Alessandro Duarte Entre direita Itapó Esse som bate forte em mim Junto com o Salomão na direção E a equipe para o vermelho Vou amar você Na moral O fluxo do DJ Vitinho Fox é foda Apoio Barbearia do Touretto Grupos fala mal e anda junto Ele chegou Gerente Sanderson da São Jorge Beats Estúdio Carol Ribeiro Estética corporal e bem-estar Alô? Chora, não vai trazer você 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 Chora, não vai trazer você